Você já ouviu a história de como Ogum e Obá, dois poderosos orixás, uniram forças em batalhas, mas enfrentaram conflitos pessoais que quase os destruíram? Laroyer a todos. E hoje vou contar sobre uma das alianças mais grandiosas que se entrelaçaram de forma inesperada. Contos curtos. Tudo começou em um tempo de grande agitação nos reinos da Terra. Os humanos estavam em constantes guerras e os orixás eram frequentemente chamados a intervir. Ogum, o orixá do ferro, forjador das armas e mestre das batalhas, sempre foi temido por sua força e estratégia implacável. Seu nome sozinho já era suficiente para amedrontar exércitos inteiros. Ele andava de cabeça erguida, sempre preparado para o combate, com suas espadas afiadas prontas para cortar qualquer inimigo que ousasse cruzar seu caminho. Ogum não era só um guerreiro. Ele era o símbolo da determinação, da luta pelo que é certo, e jamais aceitava ser derrotado. Oba, por outro lado, não era apenas uma guerreira. Ela era a própria força bruta em forma de mulher. Embora muitos a conhecessem como a esposa de Xangô, o orixá do trovão, sua verdadeira natureza era de uma guerreira inigualável. Ao contrário de Oxum e Yansan, que tinham outras qualidades, Oba sempre preferiu a espada à sedução ou ao comando do vento. Sua habilidade em combate era lendária, e seu nome ecoava por todos os cantos como uma lutadora incansável e destemida. Ogum e Oba sempre se respeitaram à distância, mas os deuses sabiam que uma grande aliança estava para acontecer. Naquele tempo, os reinos do norte estavam em guerra, e os humanos clamavam pela ajuda de seus orixás para que seus territórios não fossem destruídos. Foi então que Ogum, ouvindo os lamentos e preces dos guerreiros, desceu à terra para ajudá-los. Ele forjou espadas mais afiadas que qualquer outra arma, e marchou à frente dos exércitos como o grande general que era. No entanto, os inimigos eram numerosos e implacáveis. Ogum, mesmo com toda a sua habilidade, viu-se em uma guerra que parecia não ter fim. Ele sabia que precisava de mais do que força física e armas para vencer. Foi quando, em meio a uma batalha feroz, ele avistou Oba, liderando suas próprias tropas. A guerreira movia-se com uma fúria e precisão que impressionaram até o próprio Ogum. Ela não era uma combatente comum. Sua estratégia e sua coragem transformavam qualquer campo de batalha em um palco de vitória. Reconhecendo a necessidade de unir forças, Ogum aproximou-se de Oba, propondo uma aliança. Ele sabia que, juntos, seriam imbatíveis. Oba, por sua vez, também sabia que Ogum poderia fornecer as armas e a liderança estratégica que faltavam às suas tropas. Assim, com um aceno mútuo de respeito, selaram a aliança. E assim, os dois orixás tornaram-se uma força irresistível nos campos de batalha. As guerras se intensificaram, mas cada vez que Ogum e Oba lutavam lado a lado, a vitória era certa. Onde um caía, o outro erguia. Onde as espadas de Ogum não chegavam, os punhos de Oba destruíam tudo à sua volta. Era como se um tivesse sido feito para complementar o outro. E durante esse tempo, o respeito entre eles se transformou em algo mais profundo. Ogum admirava não só a habilidade de Oba, mas sua intensidade, sua paixão pela batalha e seu desejo incontrolável de vencer. Já Oba via em Ogum não apenas o estrategista frio, mas alguém capaz de lutar com o coração, defendendo sempre o que acreditava ser justo. Entretanto, em meio a tantas vitórias, começou a surgir um conflito interno entre eles. Ogum era um orixá de poucas palavras, calculista e determinado, enquanto Oba agia de forma muito mais emocional. Durante as batalhas, Oba começava a questionar algumas das ordens de Ogum, acreditando que ele era por vezes cauteloso demais, o que resultava em um atrito entre eles. Para Oba, era necessário arriscar-se mais. Para Ogum, vencer com sabedoria era a prioridade. Uma noite, após uma batalha particularmente intensa, Oba, frustrada com a postura calculista de Ogum, confrontou-o. Você poderia ter acabado com o inimigo de uma vez, mas hesitou. Quantos de nossos guerreiros morreram por sua cautela? Disse ela, com o rosto ainda sujo de sangue da batalha. Ogum, por sua vez, manteve sua postura firme. Não se vence uma guerra com emoção, Oba. Há mais em jogo do que nosso orgulho, respondeu ele. A tensão entre os dois cresceu a tal ponto que, durante a batalha seguinte, suas estratégias começaram a divergir. Ogum decidiu recuar em um determinado ponto, enquanto Oba avançou, determinada a destruir o inimigo ali mesmo. O resultado foi devastador. Oba perdeu muitos de seus guerreiros, enquanto Ogum conseguiu salvar a maior parte dos seus. Esse conflito culminou em uma grande discussão, onde ambos ameaçaram romper a aliança. No entanto, foi nesse momento de desunião que o verdadeiro inimigo atacou. Um exército inimigo ainda maior e mais poderoso avançou sobre os territórios que Ogum e Oba estavam defendendo. Sem estarem unidos, ambos os exércitos começaram a fraquejar. Ogum, vendo a devastação causada pela desunião, soube que não poderia vencer sozinho. Ele engoliu seu orgulho e foi atrás de Oba. Chegando ao acampamento dela, encontrou-a sozinha, afiada, com raiva. Você veio dizer que estava certo? Ela disparou sem olhar para ele. Ogum, no entanto, surpreendeu-a. Não, vim dizer que sem você não posso vencer, disse ele com sinceridade. Oba, percebendo a humildade nas palavras de Ogum, ergueu o olhar. Ali, naquele momento, eles entenderam que precisavam um do outro, não apenas nas batalhas, mas para aprender a equilibrar razão e emoção. Juntos, reuniram seus exércitos e planejaram a maior ofensiva que já tinham realizado. Uniram suas estratégias, a cautela e a sabedoria de Ogum, combinadas com a paixão e a fúria de Oba. A batalha que se seguiu foi épica, e os dois orixás, lado a lado, derrotaram o exército inimigo, restaurando a paz nos territórios. Essa aliança, fortalecida pela compreensão e respeito mútuo, tornou Ogum e Oba não apenas aliados de guerra, mas orixás que aprenderam a equilibrar suas diferenças para alcançar a vitória. A história deles nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, o equilíbrio entre emoção e razão é fundamental. Ninguém é forte sozinho, e até os mais poderosos precisam reconhecer a importância da colaboração e do respeito pelas diferenças. Ogum e Oba permaneceram para sempre ligados por essa história, sendo lembrados como dois grandes guerreiros que, juntos, foram invencíveis, não por sua força, mas por sua capacidade de aprender um com o outro. Mas e você? Já tinha ouvido falar dessa história de Oba e Ogum? Deixe aqui nos comentários se você é filho de um desses poderosos orixás. E comente aqui de qual orixá ou divindade você gostaria de ouvir a história. Vou deixar aqui na descrição nossa playlist de histórias e contos dos orixás. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Axé! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri